Burundi e partidos de oposição pedem à Comissão Eleitoral que adiu recenseamento devido à legada fraude eleitoral e à crescente violência. Tunísia, após segunda volta das eleições presidenciais, os dois candidatos reivinicam vitória. Senegal, recomece em Dakar a audiência ao antigo ministro Karinoad, filho do ex-presidente Abdullai, acusado de desvio de fundos. Zimbábue, Banco Nacional Zimbabueano, põe em circulação moedas especiais como títulos do Tesouro num esforço contínuo para controlar a inflação. Nigéria, Taufik Okoye espera que as suas bonecas, a que chama Reinas da África, ensinem às crianças africanas sobre a sua cultura e desafiem as normas para bonecas. Tchau.